Pais missionários, tudo bem? Benção de Deus, olha, estamos aqui mais uma vez no Porto. Esse é o lugar de meditação. E eu achei um outro lugar, viu? Eu já estou gravando aqui vários vídeos. Olha minhas companhias aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Onde é que eu estou? Eu estou com um barco, tá? E olha as companhias que eu tenho aqui, olha. Dá uma olhada aqui. Os camaradas que estão comigo aqui. Eu estou gravando daqui. E daqui, olha, eu falei com um rapaz que fica cuidando ali, né? Esse barco, como o rio está muito baixo, então o barco meio que sentou, né? E aí eu falei com um rapaz, eu falei, não, pode gravar, não tem problema nenhum. Aí eu falei, eu estava pensando, esse aqui é meu novo lugar de gravação. Ah, isso aí. É assim, gente, ó. Hoje eu quero falar um pouco, estou com o meu tereré aqui, tá? Tererézinho abençoado. Eu quero falar um pouco sobre aquilo que é benção, futuro para você. Você como missionário. Aquilo que é a benção do futuro. Que é isso, pastor? Que negócio é esse? Que negócio é esse, pastor? A benção do futuro parece coisa assim. Ah, eu estou aqui com uma mesinha aqui. Estou rogando meu tereré. Benção do futuro. Quando o agricultor, ele vai lá e ele semeia, ele pega aquela semente, ele coloca na terra, e aquilo passa a ser uma benção do futuro. Uma semente, ele planta. Quatro meses depois, não sei, depende da semente, aí tem um tempo, né, de que dá o futuro. Sei lá, quatro meses depois ele está colhendo. Ele não vai colher, ele não planta uma e recebe uma. Ele planta uma e recebe dezenas. 20 vezes mais, 30 vezes, 50, eu não sei quantas vezes mais, mas é assim, essa é a forma de Deus trabalhar. Essa é a forma de Deus agir na sua vida. Deus trabalha assim, tá? Deus, ele trabalha nessa forma de agir. Ele te abençoa assim. Só que para isso, você tem que ter uma mentalidade. Que a palavra de Deus fala, que aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, colhe muito. E o Senhor abençoará o quê? O Senhor, ele quer abençoar a tua sementeira. Tem gente que acha que o Senhor tem que abençoar o pão que você vai comer. Deus vai me prosperar. Do nada, eu vou achar uma padaria inteira para eu comer. Não funciona assim. A Bíblia diz que ele abençoará a sua sementeira. A sementeira é o quê? É a sua capacidade de semear mais. E se você tem capacidade de semear mais, isso quer dizer que você vai ter mais. A sua bênção, onde Deus mede a sua bênção, não é a sua capacidade de comer mais. Deus mede a sua bênção na sua capacidade de semear mais. E por que eu trago essa mensagem? É porque hoje, principalmente no meio de missionário, as pessoas só têm a mentalidade de receber. Qual foi a última vez que você, missionário, que você pensou em abençoar a outra pessoa? Não é só com finança. A gente começa com finança e vale de muitas outras formas. Você viu um irmão evangelizando, você está vendo ele fazendo trabalho, você fala, eu vou abençoar ele. Chega lá e paga a passagem dele. Você fica sabendo que o irmão está precisando do material. Ah, mas eu não vou mandar, porque eu não tenho ninguém para me ajudar. Você pega do seu dinheiro, do seu bolso e manda para ele, porque você está participando do trabalho que ele está fazendo. Qual foi a última vez que você fez isso? Tem pessoas que não têm isso aí. Ah não, eu vou trabalhar com literatura igual o Peniel faz e os outros irmãos, porque aí eu vou pedir dinheiro das igrejas e tal. Quer dizer, olha só como é que está o camarada, né? A mentalidade. Perde a visão da sementeira. E a tua bênção, a bênção futura é quando você pensa em semear. Tá? É claro que o pão é a tua necessidade, o pão é aquilo que você precisa para você se manter. Entenda isso aí. Isso é natural. E Deus entende isso aí também. Ah, pastor, mas eu não tenho muito, pastor. Você não tem muito, mas você tem o suficiente para começar. Você não tem muito, mas você tem o suficiente para dar os primeiros passos. uma semente, você não vai encher a barriga com uma semente. Você não vai resolver todos os seus problemas com uma semente. Mas uma semente é o seu futuro. Você vem dizer que uma semente, uma semente de milho você vai fazer um cural. Uma sementezinha de milho você vai fazer um mucuzá. Não faz, querido. Um cuscuz, não faz. Mas se você pegar aquela semente e semear, você vai receber mais. Aí você pega mais uma quantidade, você aumenta a sementeira. Você planta mais, você recebe mais. E recebendo mais, você tem um... Aí vai dar para fazer o cuscuz, o cural e etc. Deu? Está entendendo aqui o que eu quero dizer? Mude a sua mentalidade. Tenha uma mentalidade de semear, querido. Olha, entenda uma coisa. O que você tem nesse exato momento, se você não semear, vai ser tudo que você vai ter na vida. Ah, pastor, mas eu só tenho isso. Eu tenho uma... É tudo que você vai ter. Agora, se você começar a semear aqui dali, volte multiplicado e a benção vai ser multiplicada na sua vida. Eu não estou trazendo teorias, eu estou trazendo coisas que eu tenho vivido. Vivido. E a palavra de Deus assim nos ensina, né? É a palavra, tá? Não é só uma experiência do PNL, é a palavra de Deus. Coloque em mente algo. Coloque em mente. Não crie a mentalidade... Eu fiz um vídeo atrás, um tempo atrás, eu fiz um vídeo falando sobre isso. Não crie a mentalidade do glutão, comer tudo o que tem. Crie a mentalidade do semeador. Semeie. Participe. Seja uma pessoa que é participante no trabalho. Deus vai abençoar o seu trabalho. Tá bom? Gente, olha só o tempo. Eu estou indo embora, vai chover. Deu para entender a mensagem? Que Deus possa seguir tocando o seu coração. Tá? E vamos... Deus tem um futuro para você. A benção do futuro está naquilo que você semeia. Tá bom? Um abraço. Deus te abençoe. E eu estou indo antes que a chuva me pegue. Até mais. Eu estou indo antes que a chuva me pegue. Legenda Adriana Zanotto